Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E queria, antes de colocar um conjunto de questões relacionado com a área de ação do Sr. Ministro, perguntar-lhe se já tem alguma opinião sobre a proposta do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética que prevê no roteiro para a neutralidade carbónica que elaboraram, a redução de cerca de 400 mil bovinos em Portugal nos próximos 10 anos. O Sr. Ministro tem tentado passar pelos pingos da chuva, dá uma no cravo e outra na ferradura, mas não é taxativo na resposta. E o responsável máximo pela agricultura em Portugal tem com toda a certeza opinião sobre esta matéria e, portanto, pelo princípio da transparência, tem de dizer aos agricultores o que pensa dessa proposta do Governo e do Ministério do Ambiente. Peço-lhe por isso para clarificar a sua posição sobre esta matéria. Concorda ou não com esse objetivo do Ministério do Ambiente e do Governo da redução da bovinicultura em 25% até 2030 em Portugal? No que se refere às matérias da sua área de ação, não deixa de ser curioso que o Sr. Ministro tente, como tentou fazer na sua intervenção inicial, confundir o dinamismo do setor agrícola e dos empresários agrícolas que todos enaltecemos com a ação do Ministério da Agricultura não são a mesma coisa e, sendo esta a penúltima audição regimental do Sr. Ministro nesta legislatura, é pois tempo de balanço do Governo nesta área. E um balanço face com o que efetivamente está feito no terreno, não com o que se anuncia que se vai fazer. E por isso, relativamente à área do investimento no PDR 2020, aproximando-se o fim do programa, o balanço é o seguinte. A taxa de compromisso é de pouco mais de 80%, quando para se garantir um aproveitamento total dos fundos o Governo teria de ter já uma taxa de compromisso próxima dos 100% e ao nível da execução, o Governo, no investimento, tem uma taxa baixíssima de pouco mais de 30% e suponho que o Sr. Ministro, a caminho do seu quarto ano de Governo, não se sinta já à vontade para responsabilizar o anterior Governo por esta taxa de execução, como andou a dizer aos quatro ventos desde o início do seu mandato. O que se passa é que há uma espécie de cativação encapotada da compartilhação nacional dos projetos financiados pelo PDR 2020 em prejuízo dos agricultores portugueses. É esse o objetivo do constante protelamento da abertura e aprovação de candidaturas, dos atrasos nunca vistos na apreciação de pedidos de pagamento e dos expedientes para o adiamento dos pagamentos. Pergunto por isso o que está o Governo a fazer para alterar este estado de coisas. Outro aspecto ainda relativamente ao PDR 2020, prende-se com a elevadíssima taxa de reprovação de candidaturas. O que faz o Governo para apoiar os agricultores que viram as suas candidaturas chumbadas. Se viraram a página da austeridade, como dizem todos os dias os Ministros do Governo, por que não acabar com a austeridade para os agricultores e passar a taxa de compartilhação nacional para a taxa normal dos 25%, evitando assim o chumbo de inúmeras candidaturas a tantos e tantos agricultores. O mesmo se passa com a falta de apoio aos jovens agricultores. O programa previa, como se sabe, a instalação de mais de 7.500 jovens agricultores. A caminho do final do programa, apenas se aprovaram apoios a cerca de 3.000 jovens agricultores, menos de metade. A falta de atenção aos jovens e à renovação geracional da agricultura fica, aliás, bem patente quando se olha para a filosofia que esteve por detrás da legislação que há pouco tempo fizeram para a gestão dos prédios rústicos sem dono conhecido. Por que não disponibilizá-los numa parte para os jovens agricultores ou novos agricultores, em vez de ser o Estado a gerir estes prédios rústicos sem dono conhecido? Tal como o anterior Governo fez, aliás, quando deu preferência aos jovens agricultores na cedência da Bolsa de Terras. Queria ainda referir-me ao regadio, tantas vezes anunciado com pompa e circunstância. Ele é o Plano Nacional do Regadio, que depois passou para o Plano Nacional das Reformas, que agora transitou para o Programa Nacional de Investimentos, apenas para deixar o registro de que, apesar de toda a propaganda que lhe está associada, o facto é que o balanço do atual Governo é muito simples. De concreto, dos regadios novos que o Sr. Ministro andou a prometer por todo o país, não há um metro quadrado de regadio novo concluído ou em execução. Excluindo o Alqueva, para o qual se reconhece que há uma atenção especial da parte do Sr. Ministro, pouco ou nada tem sido feito em regadios novos. A este respeito, foi bom na propaganda, mas no concreto, na prática, limitou-se apenas a dar seguimento aos projetos para os quais o anterior Governo tinha já garantido o financiamento através do PDR 2020. Por último, queria referir-me à prioridade que o Governo deveria ter dado ao equilíbrio na cadeia de valor alimentar entre a grande distribuição que usa e abusa da sua posição para esmagar preços, por um lado, e uma produção altamente atomizada e, por isso, com uma frágil capacidade de negociação, por outro. O Governo não tem dado a atenção que se exigia a esta matéria, em geral, e em particular a um instrumento criado pelo anterior Governo para esse efeito, a PARCA, que vem perdendo dinamismo, revelando bem o esquecimento a que o Governo votou este assunto. O Governo tem de ser mais proactivo neste domínio e, por isso, lhe pergunto o que tenciona ainda fazer de concreto até ao final da legislatura a este respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.